Bom dia queridos amigos e amigas. Se vocês já se viram perdidos em um mar de preocupações, ansiedade e incertezas, saiba que vocês não estão sozinhos. A vida moderna nos bombardeia com desafios que muitas vezes nos deixam com o coração inquieto e a mente agitada. Mas e se eu lhes dissessem que há uma maneira de encontrar paz em meio ao caos? Uma maneira de acalmar os pensamentos tumultuados e encontrar serenidade no meio da tempestade? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada de tranquilidade e esperança. Vamos explorar juntos uma oração poderosa, feita sob medida para os corações ansiosos que buscam conforto e orientação. Mas antes, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Agora, fechem os olhos por um momento. Deixem para trás as preocupações do dia. Permitam-se entrar no clima de serenidade e reflexão. Estamos prestes a iniciar a oração para corações ansiosos, uma prece que irá envolver nossas almas e acalmar nossos corações. Vamos nos abrir para receber as bênçãos e a paz que estão diante de nós. Amado Deus! Hoje, trazemos diante de Ti, Senhor, nossos corações ansiosos. Reconhecemos que em meio às preocupações e incertezas, Tu és a nossa fonte de paz e segurança. Pedimos que nos ajudes a confiar em Ti, Senhor, em todas as circunstâncias da vida. Que possamos encontrar descanso em Teus braços amorosos e serenidade em Tua presença. Capacite-nos a entregarmos a Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, sabendo que Tu cuidas de nós com amor e cuidado infinitos. Fortaleça a nossa fé para que possamos enfrentar cada desafio com coragem e confiança em Tua providência. Que nossa confiança esteja firmada em Tua promessa de que nunca nos deixarás nem nos desampararás. Dai-nos a graça de vivermos cada dia com gratidão e esperança, sabendo que és o nosso rochedo e fortaleza, e ajude-nos a lembrarmos que mesmo nos momentos de maior inquietação, podemos encontrar paz em Ti, Senhor. Amado Pai Celestial! Nos momentos de incerteza e inquietação, ensina-nos a depositarmos todas nossas ansiedades em Ti, Senhor, pois Tu cuidas de nós. Há a luz da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Buscamos encontrar conforto e direção para os nossos corações atribulados. Que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto mergulhamos nas Sagradas Escrituras, aprendendo a confiar em Ti, Senhor, em meio às tempestades da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 Paulo nos ensina que a ansiedade não deve dominar nossos corações, em vez disso, somos convidados a apresentarmos nossas preocupações a Deus em oração, acompanhadas de ações de graças. Esta passagem nos lembra que a paz de Deus não está condicionada às circunstâncias externas, mas é uma paz que transcende todo o entendimento humano. É uma paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. Diante das preocupações e ansiedades que nos assaltam, busquemos refúgio na oração, ao invés de sermos consumidos pela inquietação, entreguemos nossos fardos a Deus, confiando em sua capacidade de cuidar de nós. Cultivemos um coração grato, mesmo nas dificuldades, reconhecendo as bênçãos que recebemos a cada dia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Por ventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículos 25 a 34 Jesus, em seu sermão no monte, nos exorta a não nos preocuparmos com as necessidades básicas da vida. Ele nos lembra da providência divina que cuida das aves do céu, e dos lírios do campo, e que certamente cuidará de nós, seus filhos amados. A ansiedade é fruto da falta de fé, pois duvidamos da soberania e do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Jesus nos convida a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ao invés de nos preocuparmos excessivamente com as necessidades materiais, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Que nossas vidas sejam pautadas pela busca, pela vontade e pelo propósito de Deus, e que possamos confiar na promessa de que quando priorizamos o reino de Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. Que nossa fé seja fortalecida ao reconhecermos que o nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades e cuidará de nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27 Jesus promete aos seus discípulos a paz que excede todo entendimento. Esta não é uma paz passageira, como a que o mundo oferece, mas é uma paz que permanece mesmo em meio às tribulações. Jesus nos assegura que mesmo diante das dificuldades da vida, nossos corações não precisam se turbar nem se atemorizar, pois ele é o príncipe da paz. Diante das tempestades da vida que possamos nos apegar à promessa de Jesus de uma paz duradoura, que nossa confiança esteja firmada no Senhor, sabendo que ele é nosso refúgio e fortaleza. Que possamos experimentar a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Que nossa fé seja fortalecida ao confiarmos no poder e na fidelidade daquele que nos prometeu sua paz. Amado Pai Celestial, Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, e capacite-nos a confiarmos em ti Senhor em meio às tempestades da vida, sabendo que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Que possamos aprender a depositarmos todas nossas ansiedades em ti Senhor, pois tu cuidas de nós. Que a tua palavra, seja uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando-nos na jornada de nossas vidas. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a assistir este vídeo e a embarcar conosco nesta jornada de paz e reflexão. Convido-os a compartilharem suas experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários abaixo. Não se esqueçam de deixarem seu like, inscreverem-se no canal e ativarem as notificações. Obrigado novamente por fazerem parte desta comunidade de amor, fé e apoio mútuo. Que a paz de Deus esteja sempre com vocês. Amém.